Pois é, Baldur's Gate, cara, é um fenômeno surreal, né, e recentemente nós tivemos a premiação do Joystick Games Awards, que é basicamente ali o jogo, né, a premiação, uma das premiações mais antigas de jogos. Baldur's Gate simplesmente tá levando todas as categorias em que ele compete no Joystick Games Awards, mostrando, cara, o fenômeno que é esse jogo e o quão bizarro é o que tá acontecendo. E a gente ainda tem um negócio mais legal, a gente tem Alan Wake aparecendo aí na melhor escolha de críticas, cara, mas vamos falar, vamos ver aqui os vencedores do Joystick, tá, e isso daí pode dar uma pitadinha pra gente do que a gente pode esperar no The Game Awards. Mas vale lembrar muito bem a vocês que tem discrepâncias, tá, boas discrepâncias do Joystick pro TGA na escolha de jogos, eles sempre divergem bastante, tá, então não quer dizer porque, ah, tá, o jogo X ganhou aqui, tá, o jogo Y perdeu aqui, que automaticamente no TGA vai ser o mesmo resultado. Isso não acontece, tá, mas vamos falar disso aqui, clica aí na descrição pra você concorrer a um Play 5 Slim, caso não tenha chegado a você vai concorrer a um Play 5 com um controle, beleza, então clica aí pra você participar e vambora pro nosso vídeo. Então, meus bonitos, a gente tem aqui, tá, as nominações e os jogos que estão concorrendo às categorias e a gente vai ver aqui o Baldur's Gate levando, se não me engano foi todas, tá, todas as categorias que ele concorreu o Baldur's Gate ganhou, cara, o que é bizonho, né. A gente tem, tipo, melhor storytelling, a gente teve vários joguinhos aqui, né, Jedi Survivor, blá blá blá, Oxi Free, Amodicore 6 e Baldur's Gate, que levou melhor storytelling, tá. É, jogos que ainda a galera continua jogando, isso aqui são aqueles jogos que se mantém com o longo do tempo, né, e o vencedor foi no Man's Sky, que sempre tá atualizando e tal, lançando as paradas, beleza. Beleza, best visual design, a gente tem aqui os concorrentes, né, Street Fighter 6, Lies of Peeve, o Finder, blá 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 blá, e Baldur's Gate 3 sendo o vencedor no melhor design visual, tá. Estúdio do ano, esse aqui não tem nem como, né, a Lara Studio ganhou como estúdio do ano, é um dos estúdios mais aí que pegou uma ascensão, que quebrou uma bolha, muito bacana, né. Melhor expansão, a gente teve o Cyberpunk 2077, né, e se a gente for ver os concorrentes do Cyberpunk 2077, é, faz sentido ele ganhar aqui, né. Melhor jogo índia, eu fiquei bem alegre aqui que o Sea of Stars ganhou como melhor jogo índia, vamos ver no Game Awards quem vai ser, né, porque a gente tem bons concorrentes. Aqui poderia ter entrado o Blasphemous 2, por exemplo, tá, como o melhor, o melhor índia também pra concorrer, seria bacana. Ahn, teve outros índios aí esse ano que foram interessantes também, aí poderiam entrar aqui, mas enfim, esses aqui são os melhores índios, tá. Melhores jogos multiplayer, a gente tinha vários, eles decidiram dar pra MK1, eu não joguei MK1, não curti pagar 50 conto do Fatality, mas, né, tirando Exo Primal aqui, e esse aqui que eu nunca joguei, são bons concorrentes aí, vai, acho que Remnant 2 é fraco considerar um multiplayer, né. Melhor áudio aí, nós tivemos o vencedor como Final Fantasy XVI, concorrendo com o Starfield, Zelda, esse aqui, blá blá blá, né, o Hi-Fi Rush, que é muito bom também. Ah, outra coisa, né, eu não sei, o Hi-Fi Rush não entrou no melhor índia, não, ele é considerado índia? Não sei, tá, não sei. Melhor trailer, a gente teve o vencedor aí, Cyberpunk, tá, é, sei lá, eu curti muito o trailer do Zelda, só não lembro se o 3 era o melhor, mas os trailers eram bacanas de Zelda também, Mas a gente teve o vencedor do Cyberpunk, melhor comunidade, nós temos o Baldur's Gate 3 concorrendo e levando novamente uma categoria, aí, tá, em questão da melhor comunidade. Melhor jogo VR, a gente teve o Horizon, beleza, e melhor hardware, o PS VR 2, também se você for ver os outros concorrentes ali, eu acho que, né, o que mais se destaca é realmente o VR 2. Tá, a gente teve aqui, ó, o Critics' Choice Awards, a gente teve o Alan Wake 2, cara, muito legal isso aqui, tá, então, ou seja, a crítica, que faz parte das votações no The Game Awards, elegeu o Alan Wake 2 como vencedor, tá. Isso quer dizer que, ah, o Alan Wake vai ganhar o GOT, e o Alan Wake vai, sei lá, passar Zelda, vai concorrer Alan Wake e Baldur's 3. Não, não é bem assim, tá, gente, vocês vão ver, eu vou mostrar depois do ano passado, vocês vão ver que é bem discrepante com o TGA, a questão da escolha da crítica, porque, se não me engano, o TGA também leva em consideração a votação da galera, tá. Melhor streaming, melhor performance, a gente teve aí o Clive, tá, de Final Fantasy XVI, é, tô até vendo se teve alguma performance aqui que não entrou nenhuma performance de Baldur's Gate, né, não, não entrou, acho que poderia, tá, também o Alan Wake e a saga são ótimos performances aí, mas tá bom, o Clive é massa também. Ah, melhor plataforma de suporte, eu não sei o que que significa essa categoria aí, gente, passport, ah, desculpa, performer, eu li plataforma, tá, ah, tá, tá, melhor suporte, ah, agora sim, agora sim, o Astarion, cara, o Astarion é incrível, ele ganhou com o Baldur's Gate 3, ele é muito bom, muito bom mesmo, por isso que eu fiquei na dúvida aqui, né, mas o lead performance é tipo, como se ele fosse o Tavio, nosso personagem principal, e tipo, ele não tem nenhuma performance, né, agora faz sentido a gente ter o Baldur's aqui. Jogo de Nintendo do ano, né, sem dúvida, a gente tem o Zelda Tears of the Kingdom, com certeza, né, melhor jogo de PC do ano, nós temos o Baldur's Gate 3, melhor jogo de Playstation do ano, nós temos o Resident Evil 4, isso aqui gerou umas setas polêmicas, tá, galera, é, o, o Spider não entrou, e se, assim, eu fiquei na dúvida, mas, eu tinha ficado na dúvida, porque o Spider é recente, né, e como o joystick, ele corre antes do TGA, eu achei que o Spider não ia chegar, mas ele chegou concorrendo, então, ele não apareceu no Playstation Game of the Year, cara, eu achei curioso isso aqui, não sei porquê, acho que deveria aparecer, né, o Fallout 16 apareceu, beleza, né, mas o vencedor foi o Resident Evil 4 com o Playstation, eu achei meio esquisitinho isso daí, eu acho que dava pelo menos, poderia até, beleza, deu pra gente, mas eu acho que deveria ter o, o Spider-Man 2 aqui, né, mas, enfim, foi essa daí a escolha, o jogo de Xbox do ano, tá, Starfield, esse daí, né, meio sem dúvida, Pitmon saiu ano passado, então, eles pegam uns pedacinhos do jogo ano passado, porque eu acho que saiu no finalzinho, beleza, né, o jogo mais, é, o jogo mais, é, o jogo mais antecipado, que a galera mais quer jogar, Fallout 17 Rebirth, tá, deixa eu ver essa lista, que essa lista é bem grande, cara, é, Death Stranding 2, eu não sei, eu acho que não, né, porque, cara, o Outlaw está interessante, é que 8, não, não, talvez, mas não, cara, eu acho, talvez, que o Silk Song, eu não sei, cara, que o Final Fantasy também é absurdo, né, mas Silk Song, eu acho que ele batia bem de frente aqui, com o jogo mais antecipado, que, putz, Silk Song, mano, é surreal, pode ser que também é minha bolha, né, galera, eu gosto muito de Hollow Knight, não sei, né, e o Final Fantasy 7, ele tem uma bolha bem maior, mas, eu acho que o Silk Song também seria bem a altura, não, 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 definitivamente não, não, Back Bifo Kong também, mas pode ser minha bolha, tá, também é um jogo bem esperado, não, não, tá, mas, ó, é, tá, tá justo, acho que tá justo aqui, né, mas poderia ser também, tá justo aqui, mas poderia ser também, né, com certeza, o Hollow Knight, ou talvez o Black Myth também, e nós temos o Ultimate Game of the Year, e aqui, eles, assim, eles não fizeram igual o TGA, que limita, né, eles colocaram muitos jogos pra concorrer, que é pra não ficar briguinha em dúvidas, né, então a gente teve vários, é que o Marvel, por exemplo, concorreu, tá, e nós tivemos essa lista enorme de joguinhos, e nós tivemos aí o Baldur's Gate 3 levando como vencedor do game do ano, então se você for ver, todas as categorias que o Baldur's Gate concorreu, ele ganhou, e este senhorzinho aí não vai conseguir ter braço suficiente pra carregar gotes aí, né, que é o diretor da Larence Studios, então a gente tem aí o Baldur's Gate ganhando muito, 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 tá, vale lembrar, novamente, tá, a gente tem discrepâncias em relação aos outros The Game Awards, só pra vocês relembrarem aqui, eu vou mostrar, por exemplo, ano passado, a crítica escolheu o Elder Ring, e é de fato o Elder Ring ganhou, tá, é, a gente teve aqui, cadê, e o jogo do ano também ganhou o Elder Ring, e ganhou lá, mas nem sempre é isso, tá, gente, por exemplo, se a gente for ver os outros anos, o ano de 2021, a crítica, a escolha da crítica foi Deathloop, velho, Deathloop, Deathloop não tinha mínima chance de ganhar o gote, tá, assim, é, a gente pode falar, então, que, a discrepância, porque, por exemplo, o jogo do ano, quem ganhou foi o Village, e quem ganhou no The Game Awards foi o It Takes Two, foi o It Takes Two, né, nesse ano aqui, se eu não me engano, então a gente teve aqui, ó, duas escolhas bem discrepantes do jogo do ano e da escolha da crítica, tá, gente, em relação ao The Game Awards, então você não tem classe, claramente, né, isso daqui, ó, aqui, ó, a crítica foi Hades, velho, foi Hades, e quem ganhou o jogo do ano, tanto aqui, quanto lá no TGA, foi o The Last of Us 2, tá, a gente tem mais semelhanças da escolha do jogo do ano com o TGA, do que com a crítica e o TGA, tá, então, basicamente, é isso aí, então, meus bonitos, basicamente, é isso daí, tá, que a gente tem, o Baldur's Gate levando tudo, tudo, todos e todos, vamos ver como é que vai ser no The Game Awards, cara, que vai ter discrepâncias, eu acho que vai ter categorias que no Game The Game Awards talvez o Baldur's não leve, né, mas eu acho, assim, meu palpite é que ele vence o Zelda, sim, tá, eu acho que os dois são bem merecedores, são dois jogaços, o Alan Wake também é outro jogaço aí que, né, pode concorrer fortemente, mas eu acho que a briga é entre Zelda e Baldur's e eu acho que o Baldur's leva este ano aí, em relação ao Zelda, tá, depois a gente pode fazer essa discussão, né, por que que eu acho isso, etc, né, quesito, o que eu prevejo que vão te levar em consideração, mas basicamente é isso daí, tá, é, ignorem o risco aqui no meu nariz, eu me cortei com o meu próprio relógio, que eu sou incrível, mas é, espero que tenham gostado desse vídeo, um grande beijo, um abraço, um beijo pra pôr, até a próxima, e tchau, tchau!